É, porque eu não sabia. É porque, filho, eu fiquei... Ô, filho... Calma aí, pai, calma aí. Mas por que você tá gravando? Qual o motivo? Porque ela vai... Ela vai deixar a gente... E aí eu tenho que ficar... Eles recolhem... Eu vou ficar no dormitório da escola. Eles recolhem o telefone, você só pode pegar em sábado e domingo. Ô, mãe, que escola é essa que recolhe o telefone? Qual a foda que você consegue levantar sua mala na mão? Calma, meu filho. Eu vou ficar dois anos, mas eu vou... Dois anos? Não dá muito tempo. Claro, o Rio tá aqui, ele tá um pouco chateado comigo, mas... Um abraço, irmão. Olha lá, meu pai. Meu pai gravando, ele já vai tentar abrir, não vou conseguir. Vamos pra casa. Eles conseguindo abrir. Pô, é com quem tá a chave. Tá contigo, amor, a chave. Perdeu a chave, Rio. Perdeu a chave? Eu não te dei, não. Eu te dei, não te dei, não, Rio. Fala aí, galera. Eu sou a Lohrônia Oliveira. E eu sou a Mamis. E estamos no canal do Uzi... Irmãos Oliveira! Caraca, essa entrada aqui foi diferente, né? É bem diferente. O Rian tá... Não tá aqui, no caso. Cadê o Rian? Cara, eu sei que vocês já viram a capa, já leram o título, mas a gente tem que fazer um suspense, mãe. Com certeza, senão não é... Senão não vai estar falando o vídeo, entendeu? Verdade. Então, mãe, o que vai acontecer hoje, pelo amor de Deus? Fala pra eles. Real, gente, vai ser uma trollagem épica. Essa trollagem foi feita... A gente vai ver se o Rian me ama de verdade. E essa trollagem foi feita ao inverso, comigo. Exato. Gente, eu não gosto nem de lembrar o nível dessa trollagem. Então, hoje, eu e a minha mãe e o meu pai vamos trollar o Rian fingindo que eu, o Lohrônia Oliveira, vou fazer um intercâmbio, vou ficar dois anos fora, não vou conseguir me comunicar muito aqui com a família. E essa trollagem vai ser levada tão ao extremo que a gente vai no aeroporto. Vamos no aeroporto. Então, acompanha esse vídeo. Tem mala aqui, tem mala aqui. Então, o Rian tá lá, a gente tá preparando... Sim. Gente, acompanha esse vídeo aqui, explode o dedo no like, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra se tornar uma maninha, um maninho. Ativa o sininho de notificação. E agora, bora pro vídeo. Agora, a gente vai mostrar o quê? Os itens pra essa trollagem maravilhosa, hum? Vamos lá. Primeiro aqui tem a mala, eu já mostrei pra vocês. E, cara, é minha mala real de viagem. Tá pesada. Olha, vamos lá. Luchanizinha, gente. Tá pesada, tá pesada. A gente colocou coisas aqui pra poder parecer de verdade, né? Por que mais que eu vim aqui ele abrir, eu não sei. E aí, aqui, ó, tem o meu passaporte. Olha que nice. Vou mostrar a minha Face ID pra vocês. Essa aqui sou eu. E aí, aqui, tem uma carta de intercâmbio, tá? Pros Estados Unidos, assim, especialmente pra mim. Porque o Rian é esperto. Tem umas coisas aqui, né? O que acontece? O Rian, ele é esperto, gente. Né, mãe? É, sagado. Ele é muito sagado. A gente tem que fazer acontecer. Tem que ter provas, porque senão ele não acredita. Aí, agora... Já estamos arrumados, né? A Lohan vai colocar só os capazes. O Rian, ele tá na casa de um amigo, tá brincando. Porque tá frio, aí ele tá na casa de um amiguinho brincando, né? E aí, agora, a gente vai ligar pra ele. Falar pra ele subir, né? Eu vou mandar uma mensagem aqui pra ele. Vamos ver a reação dele. Tá, vai, fala aí. Rian, vem pra cá urgente, tá? Surgiu um problema aqui, a gente vai ter que sair correndo. Vem pra cá. Opa, ele chamou de problema. Nossa! Ele chamou de problema. Não, não pode ser. O bichinho vai chegar aqui todo cagado. Tá, bichinho. Tá, então, agora, o que a gente vai fazer? Vai preparar tudo. Vamos esconder as câmeras? Ah, não, eu vou filmar, igual eu filmei da outra. É, eu vou ficar escondida. Aí você dá a notícia pra ele, depois eu apareço. Pra fazer uma coisa bem novela mexicana. Tipo assim, eu vou aparecer assim. Show, ele tá aqui bem perto, hein? Entendeu? Ele tem que ser rápido. Então, vai, vai. Daqui a pouco a gente volta com vocês. Pessoal, a Lorraine já tá lá escondida. O Rian deve estar chegando. Então, já tá tudo preparado aqui. Pra quando ele chegar, E a gente já começar com essa trollagem. Senta lá, querida. Ele tá vindo. O que foi? Você falou? Você tá filmando? Eu tô filmando um vlog da tua mãe e o Rian. Não tem nada a ver com você, não. Tá chegando a pôr. Oxi. Não é entendendo. Não quero, filho. Por que você tá aqui? Ai, não, amor. Oxi, você... Sai daqui pra falar um negócio antes. Por que tem uma mala aqui, gente? Olha... O senhor desarrubado? A sua irmã. Ela vai ter que viajar hoje. Por que que eu... Passaporte? Vou te mostrar o passaporte dela. Ela vai fazer um intercâmbio. Hã? É, lá fora, nos Estados Unidos. Não falou nada? Eu não quis te falar pra te poupar. Ah, é. Sabe? Ah. E eu queria ver com você. Se você quer ir conosco pra se despedir dela. Ou você preferir ficar aqui. Eu vou ir pra ver onde que você me tira, vai? Que mentira, filho. Não é mentira. Ela vai fazer um intercâmbio de dois anos, filho. Ô, Rainer, vem cá. Ela vai ter uma mala. Vem aqui, filho. Eu tô aqui, ó. De uma com oração. Vem aqui, fala com teu irmão. Oi, amor. Fala pra ele, filho. Então, eu já tava há muito tempo querendo fazer um intercâmbio. Você sabe, né? Que a irmã sempre quis fazer um intercâmbio pra estudar. Só que eu falo, ela tá aí. Já falei pra senhora, né, mãe? Sim, filho. Ela já falou pra você. Sempre falei que eu queria nos Estados Unidos estudar. Agora ele não vai lembrar, mãe. Para de fazer isso. Então, e aí eu tinha mandado uma carta pra uma universidade, pra uma escola. E aí, assim, eles não tinham me aceitado. É, porque eu não sabia. É porque, filho. Eu fiquei... Ô, filho. Calma aí, pai. Calma aí. Por que você não falou que... Por que você não falou pra mim que tinha mudado a casa? Então, deixa eu explicar. Pra não deixar você triste. Deixa eu explicar, filho. Eles tinham mandado o e-mail. Eu demorei a abrir. E eu abri o e-mail hoje. Já era pra hoje. O e-mail já tinha chegado duas semanas atrás. E a gente só viu hoje. E como era uma coisa que eu queria... Mas o que você tá gravando? Qual o motivo? É o vlog de viagem dela, filho. Porque ela vai... Ela vai deixar a gente... Tem que ter registrado. Ela vai deixar a gente por dois anos. Mostra pra ele. Aqui. O vlog de eu e a Lohan. Ó, o passaporte da irmã. Foi que ela dá o Lohan. O passaporte da irmã. Tá vendo? Mostra o papel do consulado, o papel do intercâmbio. Esse é do consulado, de trás é do intercâmbio. Tá vendo? Tá tudo certinho. Ela vai ficar dois anos fora. Pelo menos dois anos, tá? A comunicação vai ser muito ruim, né? Então, pro lugar que eu vou é muito rígido. E aí eu tenho que ficar... Então, de segunda a sexta eu vou ficar na escola. E lá não pode ir mexer na internet, computador, telefone. Eles recolhem... Eu vou ficar no dormitório da escola. Eles recolhem o telefone. Você só pode pegar em sábado e domingo. Lohan, que escola é essa que recolhe o telefone? Pode pesquisar, irmão. Lá é assim. É escola interna. É muito focado no estudo. É muito diferente daqui. E eu não queria deixar você triste, entendeu? Enfim, Lohan, a gente já tá em cima da hora. E a gente já tem que ir pra pegar o voo. Você vai querer o ojo? Você vai querer ir pra mim? Eu vou querer ir pra mim. Então, vamos. Mas mentira, filha. Aqui é a mala. Olha aqui a mala. Levar meu óculos. Olha aqui a minha carteira. Tá contigo, gente? Tá. Tá tudo, quer? Então, vamos. Acho que o seu pai segurando. Gente, a gente vai descer. Vai colocar a mala lá no lugar. Porque é um pouco pesado. Meu pai vai ter que levar. E a gente volta lá embaixo. Por vocês, tá bom? Vai, Lohan. Aprei a mala pra mim. Aprei a mala pra mim. Aprei a mala pra mim. Qual é o momento que você vai levar pra ser trollagem? Não é trollagem. Não é brincadeira. É, não é. Ah, tá bom. Mas... Ô, galera, agora a gente vai ir pro carro. Vai, assim, demora pra chegar um pouco, né, no aeroporto? É, um... É quanto tempo, cara? É uma hora. Uma hora? Então, quando a gente estiver lá, a gente volta com vocês no aeroporto. Valeu, gente? E aí, Rian? Como é que você está? Oxe, mãe. Por que você tá sorrindo, mãe? Não, não tô sorrindo, não, meu filho. Mãe, mas eu vou estar feliz por mim também. É, eu tô feliz pela conquista da sua irmã. E você? Como você tá? É porque você já sabia. Eu não sei de nada. Por que você fez isso? Não, calma. Calma, meu filho. Eu vou ficar dois anos, mas eu vou... Dois anos é tanto tempo, Lônia. Você não sai ou não é tanto tempo ou dois anos. Eu sei, mãe, mas eu vou tentar o máximo que você vai falar com você. Você vai estar com 19 anos, Lônia. Não, amor. Pronto, calma. Poxa, Lônia. Você pode ir pra lá também e me ver no final de semana. Eu vou. Eu acho que não, mãe. Não tem como, filho. Por que não, pai? Por que não? Por que não? Nós vamos ficar dois anos lá. Mas por que não? Eu não posso ir lá. E a gente só vai lá no final pra buscar ela. É, meu filho. Eu não posso ir lá no meio ou nas férias. Nas férias eu venho pra cá. É dois anos que eu vou ficar lá estudando. E nas férias eu vou voltar. Mas eu não posso ir também, morar? Mas eu vou estar na escola. Você não vai poder ficar na escola. Então, mas aí quando tiver os feriados. Mas nos feriados eu fico na escola também. Enfim, gente. Quando tiver chegando mais perto lá, a gente volta, né? Onde está morrendo? Então, pessoal. Agora a gente já está bem perto aqui do aeroporto. Ó, ali no carro está o GPS. Dá pra ver. Aqui é o aeroporto. Ó, e a setinha. Isso é, gente. Está bem perto. Já vou embarcar. O horário está bom. Não estou nem atrasada. O Rio está aqui comigo. Galera, o Rio está aqui. Ele está um pouco chateado comigo. Mas... O que foi, Rio? Você não me avisou nada. Ai, irmão. Não queria deixar você ter isso, tipo, antecipado, sabe? Mas, enfim. Já está chegando, ó. Aqui já dá pra ver o estacionamento do aeroporto. Aqui também. Por aqui. A gente já está chegando. Então, quando eu estiver lá embaixo, eu vou voltar com vocês. Tá bom, gente? Galera, agora a gente está aqui no... Mãe, sem de luz aí, mãe. O que é, irmão? Você não me falou antes de você ir, geral, fazer esse lugar que você mais gosta, tomar açaí. Ria, eu não queria te deixar triste, sabe? Mas eu não ia ficar triste de tomar açaí com você. Mas você já está triste agora. Eu já estou triste porque você não me avisou antes. Mas, irmão, daqui a dois anos eu vou estar de volta. A gente faz as coisas que a gente gosta. Mãe, dois anos não é pouca coisa, mãe. Eu sei, irmão. Mas você entende que é o sonho da irmã? Olha, quando eu ter dois anos, eu vou ter 12 anos. Eu sei, irmão. Galera, a gente chegou aqui. Vai pegar logo o ticket agora para entrar no estacionamento do aeroporto. E eu já volto com vocês, tá? Gente, agora a gente está aqui no estacionamento do aeroporto. Eu peguei já o carrinho do meu pai, que está pegando a mala. Já está tudo pronto. É só ir logo para a área de embarque. Só que a gente já não está querendo sair do carro. Vem, irmão. Vamos. Vem, meu filho. Vem, filho. Vem, papai. Vem. Vem, papai. Não faz isso, Lian. Vem. Vem, meu filho. Vem. Vem, papai. Papai te lhe. Vem no conto. Vem. Vem, filho. Vem. Vem, o pessoal aguenta. Vem. Você não vai achar que vai embora, não? Deixa eu ver. Tô achando. Tô indo lá para a área de embarque. Eu não quero nem ter ela saindo. Eu não quero nem ter ela saindo. Não, pai. Eu não quero nem ter ela saindo, pai. Então, gente. O meu voo já apareceu ali. Agora a gente já está aqui na área de embarque. Aqui na frente. O Rian, ele ainda está um pouco, assim, chateado comigo. Ele não está querendo ficar. Por que você mata lá? Eu não quero que você... Não, não. Mas, enfim. Eu vou ter que ir agora. O voo dela já chamou. Vamos levar ela ali no embarque. O que foi? Muita coisa. Mais de 600 mil. Ô, Rian. Agora ela vai ter que entrar ali no embarque, tá? Vamos despedir dela. Ela quer se despedir aqui? Para não ver ela entrando. Dá um abraço na mão. Vai ficar feio. Tá bom. Tá bom. Tá feiozado. Dá um abraço lindo. Filma aqui. Deixa eu dar um abraço. Tá bom. Fala aí. Vem. Vem. Agora, Lô. Uma boa viagem, tá? Obrigadão por vocês, tá bom, gente? Agora você vai lá. A gente vai... Vou levar o Rian para comer alguma coisa, tá? Vamos beber uma água, tá? Para você não ver ela entrando. Gente, ele não quer ver ela entrando. Então vamos. Deixa eu beber uma água, tá? Vamos para o elevador e vamos descer para beber uma água. Chama lá o elevador. Chama lá o elevador. Chama lá o elevador. Chama lá o elevador. A gente vai beber uma água e vai ficar calmo, tá? Gente, pelo amor de Deus. Acabei aqui de fingir que eu estou indo para o embarque. Só que na verdade eu não estou indo agora. Eu estou tentando ver eles aqui pela câmera. Porque é tipo assim... Olha, eu vou virar para ver se eu consigo ver. Ah, e eles estão indo pegar o elevador. Calma, eu vou ficar aqui um tempo aqui para eles não me verem. Não, melhor. Eu vou passar correndo, vou passar correndo. Nem sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Vou passar correndo. E eu vou voltar para o carro. Por quê? O meu pai deixou a chave do carro comigo para eu conseguir trollar o Rian. Então, eu estou com a chave do carro e em vez de eu ficar aqui, eu vou correndo para o carro. Vou guardar a mala. Vou entrar dentro do carro para poder trollar o Rian. Por quê? Quando ele entrar dentro do carro, ele vai achar que eu não estou. Só que na verdade eu vou voltar, entendeu? Ele vai abrir assim e aí eu vou estar tipo... Ah, voltei depois de dois anos de viagem. Só para dar aquela trolladinha. Então agora, no caso, eu vou ter que me concentrar. Por quê? Não sei andar sozinha. Vou ter que descobrir como é que faz para poder voltar para o carro. Mas vai dar certo, vai dar certo. Deixa o like nesse vídeo aqui. Explode o dedo no like. Me fala aí o que você está achando. E agora eu vou voltar para o carro. E eu estou com a chave do filhão que meu pai deixou comigo. Então, bora. Já vai passando, tá? A gente vai beber uma água e vai voltar para o carro. Porque ela não falou nada comigo. É, porque foi em cima da hora. Vamos lá. Foi em cima. Fácil? É. Vou um rei de saudade. A gente vai um rei de saudade, mas a gente vai se falando. Tá, Rufi? Fica assim, tá bem? Vamos lá que eu vou comprar uma água. Depois eu filmo de novo, tá? Comprar um banchinho para ele. Ele não quer a chave não, mas eu compro uma água para ele. O Rian já bebeu uma água, né? Meu filho está mais calmo. Eu já falei para ele que a irmã vai vir aqui uma vez ao ano para lhe ver. Galera, eu estou ouvindo umas vozes. Acho que são eles, ó. Aqui não está muito para ver. Está bem? Ele está um pouquinho assim, triste, né? Porque vai ficar... Olha lá, meu pai. Meu pai gravando. Ele já está abrindo. Não vou conseguir. Vamos para casa. Eles conseguindo abrir. Olha, com quem está a chave? Está contigo, amor. A chave. Calma, vou esperar isso um tempo. Ria, estou nervoso. Perdeu a chave? Tenta aqui. Perdeu a chave, Rian. Perdeu a chave? Eu não te dei não. Pai. Eu te dei. Não te dei não, Rian? Você vai te matar? O que a Lohan está fazendo aí? Os dois anos mais rápidos de toda a minha vida. E aí, irmão? Gente, gente. Pera, eu vou ficar aqui no carro porque eu estou sem a máscara. Ah, não. Já pode tirar, mãe. Porque está no ensinamento. Vem, vem. Tira aqui, ó. Você está feliz? Estou muito. Você me ama? Sim. Gente, será que ele me ama? Eu estou com muita dúvida se ele me ama agora. Você me ama? Nossa, ele estava muito sentido, Lohan. O bebê bebezinho. Deixe o like nesse vídeo, tá? Essa noite, ó. Essa noite ele vai querer dormir abraçado, hein? Ah, ele sempre dorme. Não vai mudar nada. Pede para eles deixarem o like. Deixem muito like aí. Vem, Carrion. Você acreditou dessa vez? Eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta. Ah, ei. Eu acreditou. Você acreditou na telagem, né? Eu acreditei muito. Você achou que eu ia fazer o intercâmbio? Tem sentido para você? Olha, na hora do lanche, chegou a cair uma gotinha de lágrima. Na verdade, não fez sentido para mim. Oh, meu amor. Porque quando você foi naquela hora, era um... É, verdade. Mas você caiu na trolagem. Eu caí. E é isso que importa. Deixa o like nesse vídeo, gente. É isso. Até o próximo vídeo e... Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.